Quando você chegou Meu mundo mudou De cor foi lindo Você já não quer mais Que pena Eu minto e digo pra mim Tanto faz Quando você chegou Meu mundo mudou De cor foi lindo Você já não quer mais Que pena Eu minto e digo pra mim Tanto faz Mas o meu amor É como um rio Que corre nos caminhos De um coração Que sente dor E não se perde E não se perde Nem atrasa Um pouquinho Quando vê você passar E se lembra que passou E se lembra que passou E não se perde E não se perde Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto